Opa, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, galera, trazendo hoje pra vocês o que possa ser uma série. Hoje, galera, tô aqui com um jogo muito foda, o nome dele é DayZ, pra quem não conhece, dá uma pesquisada lá. Muitos de vocês devem conhecer o game, né, cara, porque é um jogo muito famoso, se não é um dos jogos aí mais famosos da Steam. Bom, eu tô aqui, né, cara, eu tava começando a seguir vivendo o game, eu já tentei gravar esse vídeo aí umas oito vezes, beleza? Mas, bom, isso não é nada demais, né, cara, vamos tentar ver se dessa vez a gente consegue tá gravando. Eu já peguei alguns itens, cara, porque se não ia ficar difícil pra mim começar a gravar. Eu peguei aqui essa jaquetinha, eu peguei essa arma aqui que eu achei muito foda, cara, eu não conhecia ela, olha que da hora. Calma aí, essa daqui, olha que foda, mano, seria a Longhorn, que seria essa pistola Sniper, né, cara. Eu também peguei essa paradinha aqui, ó, que seria esse Savage Hammer, peguei aqui um Oclinhos, peguei aqui uma Bandana, peguei aqui bastante comida, cara. Eu achei muita comida aqui nesse servidor. Então, tamo susto, né, cara, vamos ver se a gente vai conseguir encontrar alguma coisa aqui hoje. E eu quero muito encontrar bala pra essa arma, cara, porque, é, ela é uma Sniper, cara, praticamente, então ela deve dar um dano bem da hora. Mas, bom, já vai deixando aquele like, compartilha o vídeo, é nóis, galera, vamos pro vídeo. Ai, cara, tem um zumbi ali, mano, olha. Espero que ele não venha atrás da gente, cara. É, beleza, se a gente for andando assim, agachadinho, acho que ele não vem, não. Vamos correr. Ih, fudeu, ele veio. Que bosta, cara. Vamos correr daqui, mano. Zumbi é chato demais, cara. Eu já levei mais, eu já morri aqui. Toda, a maioria das vezes que eu morri aqui no jogo foi por causa desse zumbi, filho da mãe, mano. Direto eu morro pra zumbi, cara. Zumbi é muito chato. Mas, beleza, cara, vamos ver o que vai rolar aqui hoje. Vamos rezar pra gente não morrer pra nenhum zumbi. Ai, caralho, ele já entrou aqui. Vamos ver, ó. Ele ainda tá seguindo a gente? Tá seguindo a gente. Eu vou prender ele numa casa, cara. Quer ver? A gente faz assim, mano. Quer ver, cara? Deixa eu ver. Tem que encontrar um lugarzinho bom aqui, ó. Esse lugar dá pra prender o zumbi, ó. Cadê? O zumbi parou de seguir nós? Ai, tá aqui, ó. Calma aí, que susto, mano. Deixa eu dar a volta aqui. Ah, cara. Esse zumbi é chato demais, mano. Vem cá, zumbi. O zumbi vai entrar aqui e a gente vai ter que fechar a porta nele. Quer ver, ó. Entra, fecha a porta. Ah, eu não consigo sair. Sai daqui, zumbi. Ai, mano. Tamo levando dano demais no zumbi. Puta que pariu. Eu, eu tô bugado. Ah, mano. Vamos correr desse bicho, cara. Uma hora ele vai parar de... Correr atrás da gente, mano. Já levamos muito dano aqui dele, cara. É chata essa parada, mano. Porque agora eu tô sangrando. Eu vou ter que... Entrar aqui numa casa pra eu poder usar a bandagem. Aí, pessoal. Eu tô de volta aqui, mano. Eu já me ressuscitei aqui, né, cara. A gente tem que andar só agachadinho. Tem que tomar muito cuidado com os zumbis. Porque esses zumbis, mano... Meu Deus. Não tenho nem o que falar, cara. O zumbi tá dando dano demais na gente. E é tenso, cara. O cara falou que ele tá... Cooling off. Espero que ele não fique doente. Vamos ver o que que nós faz, cara. Eu vou ficar assim, ó. Em pezão. Se o zumbi estiver aqui, a gente já sai. Cara, eu vou sair correndo mesmo. Deixa eu ver. O zumbi tá atrás da gente? Não. Beleza. Que bom, cara. O zumbi saiu daqui. Aí é bom demais pra nós. Vamos tomar cuidado com o zumbi. Porque zumbi... Ele dá muito dano, cara. Deixa eu tirar essa parada da minha mão aqui. Senão eu fico muito lerdo. Certinho, cara. Eu tinha achado também aquele negócio de... Lançar flare. Aquele que você pode... Conseguir tá meio que lançando no pessoal. Mas eu acho que ele é mais sinalizador, né, cara. Ele não dá muito dano. Olha só que tem loot. Vamos ver. Machado. Opa, machado é bom, cara. Eu vou pegar esse machado. Vamos tirar aqui esse... Saber de hammer. E trocar pelo machado. Porque esse machado aqui... Eu acho que ele mata zumbi com um ou dois hits. Essa parada aqui... Não vou pegar. Cara, eu sou muito noob no DayZ, beleza? Então, se vocês puderem me dar algumas dicas aí... Quem quiser jogar aqui com a gente... É só chamar no chat da Steam aí... Que a gente joga, beleza? Queria agradecer aí ao mano Jihad, cara. Que deu essa Key do DayZ aqui pra gente. Tamo junto, Jihad. Isso é foda demais, cara. Bom... É... Eu não... Lógico que eu não vou ficar loteando essas casinhas, não, cara. Porque não tem muito item nelas. Ó... Eita, cara. Uma scope. Vamos botar ela aqui. Não, cara. Caramba. Como é que bota scope, cara? Eu acho que eu não vou pegar esse scope, não. O meu negócio já tem scope. O que é esse daqui? É mochila? Blue Flat Cap. Não, não. Prefiro minha toquinha. Acho ela mais da hora. É... Vamos ver. Bom... É... Até agora eu não encontrei quase nenhum loot aqui nessas casas. Nessas casinhas aí sim. Só encontrei comida. E... Essas paradinhas. Então eu vou tá pegando aqui... Só mais um pouquinho de comida, cara. Porque eu vou precisar bastante. E depois a gente fica de boa. Enquanto tem aqui um oclinho. Só que eu não vou pegar que eu já tenho um. Vamos subir aqui, ó. Aqui em cima pode ter algum item. Todo lugar tem essas camas aqui. Nunca tem item, cara. É impressionante. Vamos ver, ó. Eu vou descer aqui, cara. Eu vou pra cidade maior. Que seria uma cidade que vai ter... É... A cidade perto do aeroporto, cara. Eu esqueci o nome dela. Eu sou muito duvido da ZZ, pessoal. Eu comecei a jogar aqui, cara. Tem pouco tempo, mas eu só devo ter umas 4 horas de ZZ aqui. Então... Eu sou muito noob, cara. Se vocês puderem me dar algumas dicas aí. Caso eu tenha feito alguma coisa errada. É... Dá a dica, cara. Porque ajuda demais, beleza? Opa, galera. Eu tô de volta aqui no ZZ. É... Quando você leva muito dano. Você fica em preto e branco. É... Mas é normal, beleza? Então... Não fique assustados, não. Mas, bom. Eu tô indo ali a caminho daquela cidade que tem pra lá, cara. Que é uma cidade onde vai ter mais uns armazéns, assim, etc. Vocês estão perguntando. Ô, tio. Como é que você deixou claro o ZZ? Bom, cara. Eu vim aqui em configuração. Vim aqui em vídeo. Vim aqui em qualidade. E fui aqui e tirei, cara. As nuvens. No caso, seria... É... As nuvens que ficam aqui em cima. Eu tirei elas. E aí, deixa o jogo bem mais claro, né, mano? Mas, bom, galera. Eu vou estar chegando ali na cidade. Quando eu chegar lá na cidade, eu volto, beleza? E... Já que é uma primeira série, cara. Não vai ter muito aquela parada de PVP. Vai ser mais aquela parada da gente pegando loot. Aprendendo a jogar o jogo. Tanto que eu nem sei, cara. Jogar direito em PVP. Na verdade, eu só fiz um PVP até agora no ZZ, mano. Eu joguei muito pouco do ZZ, cara. Porque eu postei, né, cara? No Facebook aí. Que eu tinha ganhado uma Kay. E acabou que deu no que deu, né, mano? Eu falei pro pessoal que quem quisesse jogar comigo, podia jogar. Acabou que eu joguei com o pessoal. Mas pra gravar aqui, cara. Reunir o pessoal. É tenso de se encontrar no jogo, né, mano? Olha, mano. Uma mochila, cara. Boa. Vamos trocar essa mochila aqui. Pegar os itens que estão nessas daqui, ó. Novo, cara. Finalmente saímos do aperto aqui, cara. Que eu tava, tipo, lotadão de item, mano. Eu já tava com as mochilas lotadas. Pegar tudo. Pegar essas bandagens. Que bandagem é muito importante, cara. Direto eu fico sangrando. Que eu sou ruim ainda, mano. Eu não consigo jogar contra zumbi direito. Eu tenho essa .308 rifle. Bala. Eu tenho essa MP5. É, bala de MP5. E tenho bala dessa .22, cara. Que eu não sei de qual arma que é. Pelo menos uma dessas aqui, cara. Deve tá podendo ajudar a gente aí. Espero que a gente ache logo a bala da arma que eu tenho, né, cara. Que é a 9mm. Não, que é a... Que é a... Como é que chama, cara? Que é essa daqui. É a bala de sniper, mano. Deixa eu pegar essas luvas, cara. Que se a gente ficar com frio, não vai ser problema. É, eu peguei ela. Já tá equipado. Boa. Não sei se tem essa parada, né, cara. De frio aqui no jogo. Só que o meu personagem já falou. Estou com frio. É... Mas não apareceu nada. Tipo, aparece aqui. É... Com sede. Ou hunger. Mas não sei. Eu vou beber aqui essa água, cara. Pra gente já deixar curado aqui, ó. Tem que ver se a gente não encontra aqueles mercados, cara. Que no mercado tem bastante comida, pessoal. Eu não sei com quanto tempo tá de vídeo. Mas eu acho que o vídeo já deve tá um pouquinho grande, hein, cara. Eu não sei. Que antes eu... Opa, aqui tem alguma coisa. Deixa eu ver. O... Casaco laranja. Olha, cara. Uma mina, mano. Vamos pegar essa mina. Landmine, cara. Opa, aqui também tem um chapéu. Deixa eu ver como é que eu fico de chapéu. Ah, mano. Vou botar meu chapéu. Gostei desse chapéu. Ou um extintor de incêndio, cara. Não quero pegar, não. Aqui é um lugar mais de fábrica, né, cara. Tem que ver se a gente não vai pra um lugar mais... Opa. Radar cap. Deixa eu ver como é que é. Ah, é uma toquinha, cara. Não quero ficar de toquinha, não. Quero ficar de chapéu. Aqui tem alguma coisa também, ó. Camul... Ah, uma toquinha camuflada. Não. Vamos ficar de chapéu laranja mesmo? Olha, cara. Um hammer. Eu acho que... Mas eu acho que não vale a pena pegar esse hammer, não. Eu vou aqui agachadinho, cara. Porque se a gente ficar em pé aqui, atrai zumbi, mano. Com esse machado aqui, pessoal, a gente consegue tá matando o zumbi fácil, fácil. Porque um hit dele, a gente dá uma hitada dele assim, ó. E já mata o zumbi, mano. Então, é bem de boa. Deixa eu ver. Aqui tem uma... Mochila, não tem? O que que é isso, cara? Olha, mano. É uma máscara. Deixa eu pegar essa máscara. Cadê? Eu quero essa máscara, mano. Uai. Máscara sumiu, será? Aquela. Nossa, mano. Agora sim. Ficamos cabuloso. Olha só. Deixa eu mostrar a nossa carinha. É isso aí, cara. Tamo de máscara agora. Vamos ver se aqui não tem algum item da hora. Ó, tem um bastão. Tem aqui um pé de cabra. Deixa eu ver aqui, cara. Uma lâmpada de gas. Uma bolt. O que que é bolt, cara? É um... Ah, tá. Uma flash, alguma coisa assim. Será? Mas, bom, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Queria agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final. Bom, valeu, pessoal, pela força que vocês estão dando no canal, cara. Não esquece de deixar aquele like. Se vocês quiserem mais DayZ aqui no canal, mano, compartilha o vídeo aí pra ajudar a atingir cada vez mais pessoas, beleza? Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, cara, pra ficar recebendo aí as últimas notícias, mano. E mais vídeos de DayZ, beleza? É nóis, galera. Valeu. Falou. 4 3 2 1 Destructions 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 Obrigado.